E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 3. Caramba, hein? A gente tá no capítulo 4 já, mano. Capítulo 3 completo, capítulo 1, 2, 4. Vamos continuar aqui. E é o seguinte, mano. Eu acabei de liberar essa batalha de Komaki. Eu tinha que pegar amizade com os personagens aqui. E cara, simbora. Vamos começar por ela? É... Ruanzo, Hanzo Hattori e Wei Yan. Eu não sei se esse Wei Yan tá upado. Vamos trocar por esse personagem? Deixa eu ver se eu preciso... Deixa eu dar uma olhada de novo aqui. Vamos tirar esse Zhu Yan e vamos colocar esse personagem Wei Yan no grupo. Cadê? Wei Yan é esse aqui. Vívio 22. GG, mano. Deixa eu ver os itens dele. Nossa, ele tem uma foice bem maneira. Mas peraí. Blast, Reach. Essa daqui é muito melhor. Foice que dá status é sempre melhor, galera. É sempre melhor. E vambora. Eu tô aqui com um cavalinho ou Matsukaze. Que é aquele cavalo preto que a gente pegou. Cara, tem um problema, né? Eu tava testando, galera, o cavalo. Vamos botar pra fazer a missão aqui. Eu tava testando o cavalo, o Matsukaze. E eu, sinceramente, não vi nenhuma mudança significativa do Matsukaze pro outro cavalo. Eita, derrotar seis oficiais em oito minutos sem usar nenhum especial. Será que a gente consegue? Mano, será que a gente consegue? Tipo, é uma missão bem difícil. Vambora. Eu acredito que a gente consegue. Vamos lá. Em oito minutos. Em oito minutos vai ser difícil, hein? Sem usar nenhuma barra de especial. Vambora. Vamos derrotar os inimigos que estão ali. Talvez a gente ganhe... Uma habilidade... Um upgrade de item, né? Se a gente conseguir, não talvez valha a pena. Eita porra, a cinemática? Ih, mano. Quem é esse personagem? Vai matar, vai matar o velho! O velho vai morrer! Chegou o ninja! Eita porra, o arqueiro! Que porra, o arqueiro! Quem é esse velho, mano? Que porra, o arqueiro. Eu não posso... Você tem que ir embora do um lado. Se você não quiser vergonha de um ag�ar. É isso aí que eu posso. Eu posso jogar mais um novo aqui, né? Não vou dar uma dúvida! Eu sou eu acho que é verdade! Tiro que eu vou... Você vai ficar obrigado. E a gente já matou dois oficiais Já morreram dois oficiais Vambora Fang Tong o nome do velho Pantong Vamos usar a nossa barrinha aqui Não é musou tá Essa barrinha aqui Então não conta aparentemente Pra falhar a nossa missão A gente não pode gastar a barra de musou Opa tem um cara voltando ali Tem dois caras Um vindo pra cá pelo lado E o outro vindo pela frente Caramba mano essa habilidade Cara gostei dessa habilidade De virar a bola e ir pra longe Mas ela acaba perdendo controle Beleza Bota pouco agora Vem cavalo Vem cavalo Vem cavalo Falta pouquinho Acho que já passou os oito minutos né Não é possível Nossa senhora cabeçada Putz ativei de novo especial mano Dessa vez sem precisar né Broga não tem muito inimigo aqui Só pegou de dentro Só pegou de dentro Falhando de novo Falhando de novo Falhando Já era Era sem usar nenhuma barra de musou Mano Sacanagem Eu devia ter tomado cuidado mano A gente acabou gastando Já que gastou então que se ganha Vou sair usando Se a gente não tivesse gasto Provavelmente a gente teria dado upgrade Algum item do jogo Vamos ter que ir lá pro meio agora mano Limpa 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 Eu espero que os próximos capítulos sejam menores Porque tipo Chegamos Pensei que tinha falhado a missão Ah os engenheiros fizeram a ponte Eu espero que os próximos capítulos sejam menores Do que esse capítulo 3 Foi gigantesco Quanto O que é? A gente está sendo caminhada A gente está indo Seguindo E você já está indo A gente está indo Mano Comperado Agora A gente está indo Comperado A gente está indo Eu vou Eu vou Após A gente está indo E Eu vou E O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Nasceu. Seu moleque, agakuai. Ficiu. Caosita. Seu moleque, agakuai. Cara, esse boneco é muito roubado, mano. Cara, esse boneco é muito bom. Puxa, tacaram fogo nas coisas, mano. Que que é isso? Eu odeio esses incêndios que tem no jogo, mano. Que a gente faz a gente perder a metade da vida. Já faz a gente perder a metade da vida. O que é isso? Vá ver, está aqui! Vá ver o último sozinho da vida! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Ou seja, que que é isso? Chega, né? Chega de inimigo aqui, encheu nosso saco. Agora dá pra avançar. Nossa base. Nossa, olha a ponte de riqueza. Tem que sair usando especial aqui. Eu vou te dar um pouco! Você vai ficar com medo de ser mais forte! Isso é o seu poder! Você vai ser o seu poder! Eu vou te dar um pouco! 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 E aí, acabou, mano. Caramba, matamos o rei macaco, matamos todo mundo. Pena que a gente não fez a missão, né? Droga. Aí, o velho se juntou a gente. Eu tô cheio de arma aqui, mano. Cheio de arma velha. É, a missão a gente não fez, infelizmente. E aí, Pantong? Não deu nenhuma missão pra gente. Olha a forma de baiacu dele. É muito engraçado. Tá, vamos ver a missão que tem pra fazer agora. Cerco de Lu Yang, salvação em Nagashino. Batalha de Hefei. Vamos fazer o cerco de Lu Yang e o outro aqui. Dengai, Ryu Hayabusa e Nene. Caramba, selecionei rápido. Meu mouse abogado. E aí, eu acho que esse cara tem uma lança bem nível alto aqui. Vamos colocar vida nele. O Ryu Hayabusa deve ter uma katana... Nossa, mil vezes melhor. Vamos colocar essa katana aqui nele. Essa Nene tem uma arma melhor do que essa? Não. Melhor arma dela. Bota a speed. Bota o Mystic Bracer nele. Bota... Isso aqui também. Cara, é isso, mano. Missões. Derrotar... Ah, isso aqui é fácil. Vambora. Nossa senhora, olha a lança da gente, mano. Dessa vez, eu vou lançar o segredo de um敵 na sua avanagem. Eu vou fazer umInkata. Beleza, a gente tem que penetrar por trás das linhas inimigas. Hum. Hããããão. Onde está a gente, você vai ir com as linhas inimigas? Em um minso. Ahããão. Ahãão. Ahãão. Ahããão. É isso aí. A gente vai abrir a porta com um lugar. A gente vai abrir a porta. A gente vai abrir a porta em algum lugar. Não tem que fazer isso. Eu tenho certeza que a gente vai abrir a porta. A gente vai abrir a porta. A porta está fechada. A porta está fechada. A gente vai abrir a porta. Esses personagens brucos que eu sou do cara. É um dos personagens que eu mais gosto. Eu sempre vou falar isso em todos os vídeos. Que tiver brucos. Marreta. Porrada. Putz, o portão não vai abrir, não? E aí, portão? Ah, tem que chegar no outro portão, mano. Pera aí. O rio é mais rápido do que ele. Vambora. Droga, não ter cavalo é isso, galera. Olha que katana bonita dele, mano. Isso aqui é katana foda. Vambora. Vamos derrotar seja lá quem for que está aqui dentro. Vamos derrotar seja lá quem for que está aqui dentro. Vambora. 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 Nossa senhora, cara chave. Já começou. Vambora. 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 É só. Vambora. 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 Há. Vambora. Vambora. Vamos embora. O de trás tá fechado. Vamos ter que lutar com o cara que tá na frente. Vamos embora. Engara. O que é isso? Toma! 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 O inimigo está perdido. O inimigo tem que fazer. O inimigo está perdido. O inimigo está perdido para tentar impedir a gente. Acredito que eles estejam voltando o tempo para tentar impedir a gente. Agora vamos matar os inimigos do outro lado. Bem, eu e o Shou! Compre-se! O inimigo está perdido! O inimigo está perdido. O inimigo está perdido. E aí A gente não tem nada de ver se você quer E aí 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 Acho que acabou, né? Não é possível, né? Limpando todo o lugar aqui, tá todos os inimigos. Ah, tem mais um aqui em cima. Ah, tem mais um aqui em cima. Ah, tem mais um aqui em cima. Matei, maldito. Matei. Acho que acabou, né? Ah, tem uma balista bem ali, pô. Vamos usar ela. Tomar muito cuidado pra gente não ativar o especialzão sem querer. Eu sou desse, mano. Do nada ativa corrente especial sem querer. A balista tá aqui pra usar. É pra usar aonde a balista? Não é pra usar em lugar nenhum. Beleza. Ah, tá. Ah, o Mitsuhi de Akechi tava aqui esperando a gente. Beleza, a sala do trono tá aberta. Ah, tá? Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? A gente não tem um de um limite. A gente está pronta. O que é isso? Deixa eu abrir, não é possível? Como é isso? Você já está pronto. A gente está presenciando vocês. A gente só está ondas de destruir. Veja pra eu. Ah lá, o cara vai desistir. O cara desistiu. O Mitsuhide convenceu ele na palavra. Putz, cinemática. Na hora do especial, mano. O Mitsuhide convenceu o cara falando. O cara largou tudo e correu. Quem é esse cara? O que é que é o teu marido? O que é o marido? O marido? Eu sou o marido. O que é que eu sei? O que é que eu quero fazer? O que é que você está pensando? Você não está confundindo. e aí o marco e a porra mano fudeu o nosso no jamão o choro o que eu vou com bonita essa imagem né o 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 and so a a p s finance o m a o ul o o morreu morreu caramba mano cara foi executada o mundo acabando o cara no trono ali mano se juntou a gente depois de tomar uma surra ele se juntou a gente o mundo acabando o cara no trono vamo lá vamo lá falta uma missão eita quase que eu escolhi vamo lá eu queria essa missão em qual dificuldade normal só pra checar vamo lá salvation at nagashino simai nho e oit eu acho que esses personagens estão todos upados eu tenho quase certeza deixa eu ver se a oit tá upada oit tá nível 15 vamos colocar no 20 a mulher do nobunaga tá no 11 vamos colocar no 20 também pronto vambora embora passa tudo caguei tá vendo o diálogo não o jogo no o jogo no e olha essa arma aqui o in the rich industry é muito mais roubada o venon claw é muito melhor do que eu tô essa raven wing é muito melhor do que as outras se embora mano tem o que fazer a história é muito melhor do que oeste oi eu fazer isso embora oi não vai ter o último mundo oi se a personagem na bala eu nem tipo o mês fio derrubado já Mano, não precisa combar Os inimigos não deixam combar Correu Vem cavalinho Tem alguém apanhando aqui no meio Algum aliado apanhando o seio Especial triplo Joga bomba, joga bomba, joga bomba Joga bomba Correu 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 Nenhum Obrigado por assistir! O inimigo é esse que não morre, cara? Caramba, cara! Vou ativar o especial. Vai que eu tomo um dele. Vai que eu tomo um especial dela e morro, esse inimigo aí. Já ative e vai pra longe. Tá aí fora. Boa, derrotamos todo mundo. Ah! Ah! Vão! 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 Vocês estão se prendendo e o que é o que quer que ele fez na terra de fora do final? E aí e vamos lá em cima primeiro que parece tá mais pesado né tem mais inimigos lá em cima aparentemente pera peraí peraí Ah tá as armas estão certinhas e oi 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 Vamos lá em especial E aí E aí e aí e parece que faltou alguém na hora de especial o que é isso e o que é isso o o o o o o o E aí E aí E aí Caramba mano demora pra morrer Vamos descer Estamos perdendo muito tempo aqui Eu me empolguei E aí E aí Nossa 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 Sei Vai dar um chute Vambora O peitão dela Vai pegar todo mundo Esse Matsukazu é um cavalo bem bonito O peitão dela Ae, morreu Chegou o tareco Chegou o tareco Vamos derrotar ele Hum, eu vou por baixo Eu vou dar bem a volta aqui Chegou o tareco 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 o especial e vai acabar com a morte do caramba 還是 Diz oeste 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 Ed dari di Lee e l Sorry e and oi 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 simbora oi acabou Oh, cadê os inimigos? Vai acabar quando a gente chegar aqui em cima. Uai, o que essa mulher tá fazendo? Ela tá aliada da gente agora. E eu não acho que tem que continuar com ela porque não vai. Meu desejo é uma única coisa. Eu tenho uma vez que eu tenho um esguinte. Como você já vai ter cuidado com essa mulher? E eu já acho que o que você quer com essa mulher? Ela te liberou todo o controle do demônio, mas ela ainda quer lutar. Morreu. Caramba, mano. Parece que acabou O controle mental saiu dela e ela desistiu Tchau Sim Estou me despertando Se você gostar de nos juntos? A tristeza... Eu acho que a tristeza é um pouco... Ae! Parece que convencemos ela a vir pro nosso lado, né? Ela está triste com alguma coisa Parece que ela é a irmã do Simai Ela está triste com alguma coisa E a gente convenceu ela a vir pro nosso lado Eu posso mais carregar a arma Carrega aqui Hum, Spear of Sacrifice Recebeu upgrade Agora vale a pena usar uma Spear of Sacrifice mais o item de dano Nenhuma missão Peraí, cadê? Hum... Acho que agora vale a pena usar Spear of Sacrifice dá mais 13 de dano Vale a pena usar agora Vale a pena usar ela Mas o Lion alguma coisa Lion Fang mais Spear of Sacrifice vale a pena Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, mano Este episódio de Warriors Orochi 3, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo Não tem nenhuma missão aqui Nada pra pegar Tá? No próximo vídeo a gente vai estar fazendo essa daqui Batalha de Hefei E a batalha da história de derrotar a Hidra Será que a gente consegue matar a Hidra? Ela provavelmente não vai ser morta, né? Tem 5, 6, 7, capítulo 8 Então a gente vai demorar um pouco pra matar a Hidra Mas simbora, mano Vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Então, falou!